Então, o vídeo de hoje é mais para agradecer a vocês, mais de 6 mil inscritos, já ultrapassou 6 mil faz um tempo, então eu tô muito feliz de poder ajudar vocês. Quando eu comecei com o canal, faz mais de 2 anos, não tinha quase nenhum canal, tinha pouquíssimos canais. E quando começou a pandemia, eu achei bem legal poder ajudar vocês. E as mensagens foram tantas que me emocionaram. Saber que a amiga tricoteira estava já com depressão, desanimada, e de repente eu ajudei essa pessoa a se levantar, a ir lá, ver que a pessoa conseguiu, né? E quantas coisas eu já coloquei aqui. O primeiro foi o vídeo do macacão, depois teve várias, teve a pantufa, que são 25 mil visualizações, tem o chale, o poncho, e muitas coisas mais vieram, sapatinho de bebê, e vão vir ainda, certo? Então, meu muito obrigada pra vocês, pelos mais de 6 mil inscritos. E, gente, é muito importante vocês se inscreverem. Eu sempre falo que é importante pra quem tem o canal, as pessoas que assistem se inscreverem, porque a maioria é só assistir, não se inscreve. E é fácil, gente, é só se entrar com um e-mail e a sua senha do e-mail no site do YouTube, procurar lá, Carminha Paukowski, e pronto. Aí você já consegue, desculpa, se inscrever no canal, certo? E também tem aqueles comerciais que aparecem. Gente, é esse comercial, esses comerciais que nos ajudam a crescer, a fazer crescer o canal, tá certo? E podem dar, assim, uma verba pra gente continuar fazendo mais vídeos. Eu já falo no meu nome e no nome de várias pessoas que têm o canal. Hoje, devemos ter mais de 15 tricoteiras e tricoteiros ensinando no YouTube. Isso é bom, que cada vez mais essas pessoas ensinem coisas diferentes, né? É muito importante ensinar coisas diferentes. Não a mesma coisa que possa ter no canal da colega, mas procurar ensinar coisas diferentes. Eu mesmo, eu aprendo muito com as outras tricoteiras. Por que não? Dou força também, assisto o canal de outras pessoas. Assim como eu assistia, né, antes de eu ter o canal, assistia daquelas tricoteiras que já tinham canal. Então, uma pessoa dá força uma pra outra, né? E outra coisa que eu quero pedir pra vocês, gente, é pra compartilhar os vídeos que vocês assistem do meu canal e também me mandar foto lá no grupo, Tricotando Sonhos. Eu fiz aquele grupo pra divulgar o meu canal e o meu trabalho. Então, vocês podem, por favor, compartilhar os meus vídeos, tá certo? Eu vou agradecer muito. Não pulem os comerciais, tá certo? Tô muito feliz. Já recebi meu primeiro pagamento do YouTube. E isso é com a força de vocês. Então, compartilhem, se inscrevam, dê um like lá, que deixa a gente muito feliz. Saber que a gente ajudou e eu quero ver a peça, né? Às vezes eu coloco lá no meu grupo do Face, que é pra vocês me mandarem fotos dos trabalhos que vocês fizeram dos meus vídeos, tá certo? Pra eu poder fazer uma galeria dos macacões, dos chales, dos ponchos, da pantufa, tá certo? Eu gosto de ver o que vocês fazem. Então, gente, muito obrigada por tudo. Tô muito feliz de ver o canal crescendo. Eu não coloco tantos vídeos, porque tem que ser conforme as minhas possibilidades, não é? Mas quando eu coloco, eu procuro colocar coisa de qualidade, né? E pra ajudar vocês, tá bom? Então, um beijão, gente. Muito obrigada por tudo. Por vocês estarem comigo, me apoiando, me mandando mensagem, mandando as fotos, compartilhando o vídeo. Quando a pessoa vê o teu trabalho bonito e perguntar onde você aprendeu, indica o canal da Carminha, tá? E coloquem no meu grupo lá, Tricotando Sonhos. Porque às vezes eu vejo os trabalhos, as pessoas citam o meu nome, mas não colocam no meu grupo. É Tricotando Sonhos, gente. Manda pra lá, tá bom? Um beijo da Carminha. Eu vou trazer vídeos novos, muito legais. Um beijo.